Bom, na idade de vocês, nós dizemos que vocês têm uma dentição mista, ou seja, dentinhos de leite estão saindo e estão vindo os dentes permanentes. Então, a gente dá um alerta sempre para os pais ou responsáveis, o seguinte, vamos ver aqui o nosso desenho, que na boquinha, quando ela ainda é uma boquinha de criança, boca descida, que tem 20 dentinhos, 10 em cima e 10 embaixo, na idade de vocês, a partir dos 6 anos de idade, tem gente que pensa que os primeiros dentes que nascem são os dentes da frente, permanentes. Não são, tá? Os primeiros dentes que nascem aos 6 anos é lá atrás. Então, seria aqui, nesse nosso modelo, dá para ver que esse aqui é o primeiro molar. Então, depois, vamos imaginar que fosse uma boquinha de criança, depois de todos os dentinhos de leite vai nascer um dente lá no fundo. São 4, na verdade, um em cada lado em cima e um em cada lado embaixo, que são os primeiros molares permanentes. Depois é que vão nascer os dentinhos da frente. Então, eu alerto pelo seguinte, tem pais que acham que esse dente que está nascendo lá atrás, como não caiu nenhum de leite, acham que ainda é dente de leite que está nascendo e deixa de lado. Não é. São os primeiros dentes permanentes e os mais importantes que nós temos na cavidade bucal. Porque eles vão orientar os outros que vão nascer aos 12 e aos 18 anos. Encerrando, então, essa nossa atividade, eu gostaria de dizer que a nossa intenção é trazer nesse momento da pandemia, e não esqueçam que eu estou sem a máscara para poder ter uma dicção melhor, vocês entenderem, mas todo mundo usando máscara e as crianças também, acima de 2 anos de idade, se saírem de casa, usar máscara também e não esquecer de lavar a mãozinha muito bem, com água e sabão. Bom, agradeço, então, vocês terem assistido esse tempo todo. É uma contribuição do serviço odontológico, do serviço de especialidades odontológicas, através do Prevental, que é o Programa de Educação e Prevenção em Saúde Bucal de Cobatão. Obrigado. 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 Obrigado.